O carnaval nem começou, né gente? Mas muitos já coçam bolso. Só que não é pra curtir os blocos, não. Só nesse fim de semana, mais de 300 pessoas foram multadas por fazer xixi na rua ou jogar lixo no chão. Aí também, né? O Daniel Penafirme volta a falar com a gente. Aliás, ele vai falar pela primeira vez hoje. Daniel, é impressionante como muita gente ainda não se preocupa em manter o mínimo de educação, né? Bom dia pra você. Muito bom dia, minha amiga Leone Borges. Muito bom dia. Todo mundo ligado aqui no SBT Rio Manha. Pois é, como dizia minha avó, cada um dá o que tem, né? Olha aqui. Foram 302 multas aplicadas pelo pessoal da Conlurbi nos diversos blocos que desfilaram no centro da cidade, especialmente na zona sul do Rio de Janeiro também. Dessas foram 203 foliões, foram flagrados jogando lixo no chão. Não jogou lixo no chão, pagou 200 reais de multa. Portanto, 203 dessas 302 multas foram por causa de lixo no chão, cada uma no valor de 200 reais. E 99 foliões foram autuados fazendo pipi na rua. Aí não pode. E essa multa é bem mais salgada. 548 reais. Não pode fazer xixi na rua. Fez xixi, pagou 548 reais. E nesse fim de semana foram 99 pessoas. Vale lembrar que a Conlurbi está trabalhando aí com a Operação Carnaval. Ao todo são cerca de mil garis, né? Que acompanham a passagem dos blocos na cidade com trabalho de varrição e também lavando a pista após a passagem dos blocos. E só nesse fim de semana foram recolhidas 5,5 toneladas de resíduos nos blocos aí do nosso Rio de Janeiro. E a tendência é que esse lixo aumente e que os foliões multados fazendo xixi e jogando lixo na rua, né? Aumentem também, infelizmente, com a proximidade do Carnaval, né, Eliane? Com certeza, Daniel. A gente já sabe que é assim mesmo. E os mijões reclamam. Ah, não tinha banheiro químico perto. Meu amigo, se aperta, vai num lugar decente. A rua não é o irinódromo. E quem joga lixo na rua aí é que não tem o que falar mesmo, né? Coloca na bolsa, coloca dentro das calças, guarda onde tiver. Pelo amor de Deus, as ruas têm que ser limpas. Isso é questão de educação. Claro que a Prefeitura, a Conlurbe, tem que fazer seu trabalho. Mas se nós, cidadãos, também não fizermos o dever de casa, o que a gente vai cobrar das autoridades, né? Obrigada, Dani.